Então, voltando, a gente queria otimizar nosso segmentador, nosso parâmetro. A gente tinha um método de segmentação qualquer, que, sei lá, tem um sinal assim, você quer segmentar, dependendo de qual for a... Se os seus parâmetros do método de segmentação foram muito light, ele pega aqui e aqui só. Se ele for muito hard, ele pega aqui, 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 coisa que você não quer. Então, na verdade, o que a gente precisa é achar um óptimo, achar um meio termo que pegue o que você acha que ele devia pegar. O que você acha que ele devia pegar é uma questão complicada. Nós aqui escolhemos imitar o ser humano, certo? Nós queremos que ele segmente automaticamente o que eu faria na minha mão. Então, eu vou dar esses aqui e falar para ele, ajuste seu parâmetro teta, ajuste seu parametrozinho teta, teta 1, teta 2, sei lá quantos teta tem aqui. Espero que não tenha muitos, porque quanto mais tiver, mais difícil vai ficando. Ajuste seus parametrozinhos, para que o resultado final da sua segmentação pareça comigo. Eu, esse sou eu. Certo? Eu quero que a sua segmentação me imite. Que ela seja eu. E aceite o que seja seu. Então, deixa que eu seja eu, certo? Então, tá. A gente quer uma coisa desse tipo. Como que nós vamos definir, então, o nosso critério? Eu vou... Ah, acho que eu vou deixar isso. Vou deixar isso assim. Mas o pessoal de casa sabe que é brincadeira, né? Não precisa apagar isso. Tá, bom. Como que nós vamos fazer um negócio desse? Temos algumas ideias. O que nós podemos fazer é o seguinte. Suponha que você entre com um teta, o seu método de segmentação, e ele gera breakpoint. Vou deixar esse roxinho aqui como se fosse eu, tá? Agora, vamos supor que o seu método é o amarelo. O seu método foi lá e conseguiu fazer esse. Conseguiu fazer esse. O seu método não. Dado um método, dado um parâmetro teta, ele conseguiu fazer esse, conseguiu fazer esse. Ele criou esse, esse. Fez esse, não fez esse, e fez aqui. Certo? Então, a gente tem um conjunto de breakpoints B1, B2, B3, B4, que na verdade são do tipo start 1, end 1, start 2, end 2, tá? Que a gente já discutiu isso, eu não sei se start é start mesmo, se end é end mesmo, mas start no sentido de breakpoint que subiu, e end no sentido de breakpoint que desceu, tá bom? Então, esse é o que a gente tem, esse vai ser o seu conjunto de treinamento, esse vai ser o alvo. E o seu sisteminha tem que chegar perto desse, mas ele gerou algo assim, ele gerou um... Eu vou botar S1 também, mas não é o mesmo S1, tá bom? É o gerado pelo amarelo. É como se o amarelo fosse outro subíndice, tá bom? Esse foi gerado por mim, esse foi gerado por amarelo. S1, end 1, aí ele gerou também um S2, um end 2 e um S3 e um end... Espera aí, quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, um end 3, pronto. Faz de conta que ele fez. Vamos gerar mais um para dizer que até... Não, por enquanto vamos gerar pareado. Ele conseguiu fazer pareado um start e um end, um start e um end, um sobe e um desce, um sobe ou desce, porque a gente sabe que não precisa ser assim, pode ter sobe, 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 sobe e ter dois desces só. Não precisa ser assim. Então esse fui eu, eu usuário, user, esse fui eu e esse foi o seu método com Theta, foi segmentação com Theta, função de Theta, gerou esse aqui. O que a gente pode fazer para dizer quão longe ficou o seu do meu? O seu não, o automático do meu. O que você acha que a gente pode fazer? Uma coisa que a gente pode fazer é medir a distância. Quadrática. E por que medir a distância quadrática? Vamos botar aqui, sei lá, S, ixi, mas aí as cores vão ficar... Não vão ficar pegando cor toda hora não. Chamou o uso de estrela, sei lá. Não, vamos fazer colorido para ficar didático. Vamos fazer colorido, porque aí se você imprime pt-bank você não vai entender nada. Sacou? Porque se imprime pt-bank vai ficar S1 menos S1 igual a zero. E tipo, tudo vai somar zero. Não, vou fazer, brincadeira, vou chamar esse aqui de... Ah, a gente podia fazer maiúsculo e minúsculo, né? Tá, esse aqui é minúsculo. E esse é maiúsculo, pronto. Aí não precisa ficar maiúsculo, pronto. Aí não vai mais precisar ficar pensando nisso. Então, eu podia fazer S1, maiúsculo, menos S1, ao quadrado, mais... E aí? Podia fazer S1, opsa... Podia fazer S1 menos E1 ao quadrado, mais... Podia fazer S2 ao quadrado, e assim vai ainda até chegar no último dos últimos, que é o... S2. Não, é E2 menos E3 ao quadrado. Se eu fizer isso, eu vou ter uma ideia das distâncias entre o que foi obtido... Por mim, e o que foi obtido pelo método. Se o método acertou perfeitamente... Acertou perfeitamente. Se ele fez igual eu, eu vou assumir que eu sei tudo sempre, e que eu sou o dono da verdade universal. O que não seria uma hipótese muito ruim, não é verdade? Não, falando sério. Daria zero. Daria zero. Então, se o critério de otimalidade, que é minimizar o erro de alguma forma... Ele chegaria mais próximo do zero. Ele chegaria mais próximo do zero. Então, quem chegar mais próximo do zero, ganha. Pode ser que tenham diferentes soluções que cheguem em zero, e aí você está no bom e velho problema de múltiplos mínimos. Mas é provável que muitas vezes ele nunca vai chegar em zero, né? Vai chegar... Por quê? Mas eu posso fornecer um conjunto de breakpoints... Que o meu método nunca vai achar exatamente aquele, pode achar próximo. Ah, e tem dia que você está falando que pode não dar zero exato? É. Não, cara, dependendo do... Não, isso não é verdade. Pode, pode, mas eu acho que a possibilidade de... De não chegar em zero é mais plausível, assim, porque... Você acha que na maioria das vezes não vai dar certinho. Ele vai chegar próximo a zero, mas não vai... Porque... Eu não sei. Eu não posso fornecer... Acho que vai depender do dado, cara. Imagina um dado assim. Que qualquer idiota ia conseguir segmentar. Esse aqui, até o método meia boca, pode conseguir chegar e fazer exatamente aqui. Vum, vum. E vai ficar zero, zero mesmo. Vum, vum. Aí você tenta o outro método. Pode ter um monte de téticas que consegue acertar, mas porque o dado te facilitou a vida. O dado era tão fácil que qualquer método com quase qualquer teta consegue chegar aqui no zero mesmo. Então, é possível isso. Mas se o dado já for mais dificilzinho, aí eu concordo com você. Se for uma coisa mais difícil e tal, aí eu concordo com você que dificilmente vai dar zero em cima. É nisso que você estava falando, né? Então, eu acho que você tem razão, mas tome cuidado, que eu acho que vai depender do dado. Se o dado for facinho, é possível dar zero sim, de nego acertar exatamente onde tinha que ficar mesmo. Supondo, é claro, que eu sei o que eu estou fazendo. Isso é muito importante enfatizar. Então, eu vou colocar em vermelho, que vermelho é a cor de enfatizar. O critério é baseado no user. Eu não estou falando que o loser do user, que no caso sou eu, sabia segmentar. Nós resolvemos adotar, mas tem toda uma discussão gigante aqui. Nós escolhemos nesse curso que nós vamos adotar como critério de optimalidade, imitar, sabe-se lá quem fez isso aqui. Se caiu do céu, se veio de outro método, se veio de outra fonte de informação, se veio do usuário eu mesmo. O que nós vamos fazer é, seja um conjunto desse tipo, um conjunto de breakpoints. Qual é o teta estrela, letor, porque pode ter mais de um. Qual é o teta estrela tal que a distância quadrática seja a mínima possível do seu segmentator para esse conjunto, que eu posso até chamar de conjunto de treinamento, para esse alvo. Uma vez descoberto esse teta, eu posso tentar segmentar outros sinais, o resto do sinal para a direita, o resto do sinal para a esquerda, com esse teta onde não havia essa linha roxa, não havia input do user, havia somente vazio. Então, esse ponto de treinamento tem que ser uma coisa ao dedo, né? Então, não sei, calma. Espera aí, o que você está dizendo é que, na verdade você falou assim, tem que ser uma coisa ao dedo. Em que sentido? Tem que ser muito bem escolhido? Não, no sentido de você escolher picos, você deixar bem claro no seu conjunto de treinamento os picos que são óbvios. Óbvios? Óbvios? Óbvios. Depois a gente edita essa parte. Porque se o seu conjunto de treinamento só tem caras desse tipo, e aí? E aí, tipo... Não, cara, espera aí, espera aí, espera aí, você já está partindo para a especificidade do negócio, espera aí. O que é importante aqui é o seguinte, seja lá como, seja lá quem fez isso, o seu método, o critério de otimilidade vai tentar chegar o mais próximo possível disso. Se você é um idiota e fez picos idiotas, o seu método vai achar tetas que fazem o mais idiota possível. Se você foi muito bom e escolheu os picos, só que estão realmente bombando o seu método, vai tentar chegar o mais próximo possível. Nesse momento, nós não estamos entrando no mérito da questão de como você definiu isso. Mas eu concordo com você totalmente, que na verdade está embutido aí na sua fala uma certa crítica, que é... É totalmente função do dado de entrada que sim, ele vai ser completamente dependente desse conjunto de treinamento aqui. Se o conjunto de treinamento for ruim, no sentido de ele não reflete a verdadeira biologia do processo, o método não tem nada a ver com isso. Por isso que eu quis botar em vermelho. Ele vai ser um imitator. Nós estamos definindo que o nosso critério de otimilidade é um critério que tenta imitar o máximo possível o que veio no conjunto de treinamento. Que foi feito por um ser humano, provavelmente, no nosso caso. Mas pode ter vindo de outro método, pode ter vindo de uma informação a prioridade, tipo, aqui tem um transcrito. Então eu quero saber quais são, qual é o teta, sei lá de onde você sabe que veio uma coding region, sei lá. Qual é o teta que chega o mais perto possível de colocar a segmentação no code region? Pode ser? Pode ser. Se isso é uma boa ideia, eu não sei, entendeu? Nós não estamos discutindo, nesse momento aqui, do nosso curso, nós não estamos discutindo se é uma boa ideia esse critério. Mas seja um critério do usuário. Seja esse conjunto de treinamento. Nós estamos definindo que nós vamos achar teta, tal que a distância quadrática seja a menor possível em relação a desse pra esse. Isso aqui significa que nós transformamos, pensando o que nós fizemos, nós conseguimos transformar o método de segmentação num conjunto de números. E depois conseguimos criar uma função objetivo, que é essa. Isso é importante, nós conseguimos desenhar uma função objetivo. Você pode reclamar dela, falar que ela não é a melhor possível, sei lá, você pode encher o saco. Mas que a gente tem uma função objetiva, a gente tem. Ela tem alguns defeitos aqui. Por exemplo, por que você, em vez de fazer isso aqui, você não faz o seguinte, uma alternativa. Em vez de fazer uma alternativa um pouco mais realista, talvez. Você escolher esse e descobrir quem é a menor distância desses carros. E botar S1 menos o menor, o que fica mais perto dele. Nesse caso, é o S1. Mais. E aí, S1 já foi. Tchau. Não precisa mais entrar com esse. Nem com esse. E acabou. S1 já achou seu par. E aí depois viria... Ah, quadrada. Não esqueço. Aliás, a gente já vai discutir por que quadrado aqui. Na verdade, não tem por que quadrado, é só porque a gente quer. T. Na verdade, tem. Mas, enfim. Se você faz um negócio desse, depois você passa para E1. E aí, escolhe de E1 qual que é melhor. Vamos supor que E1, o menos pior aqui, é S2. Você estava esperando que esse viaje com esse, né? Não precisa, lembra? A gente não sabe se o de baixo acertou. O de baixo pode ter gerado umas coisas nada a ver também. E pode ter errado esse amarelo e, na verdade, ter colocado esse aqui. Você pensa que é um end, na verdade é o start. Enfim, cuidado com a armadilha de achar que só porque a gente escreveu SE, SE e aqui também SE, eles são um match perfeito. Nesse caso, deu. Nesse caso, não deu. E aí, o próximo é o próximo. Seria um subconjunto dessas aqui. Aqui tem tudo, né? Tudo com todos. Aqui não. Aqui tem um subconjunto. Você pode escolher fazer esse critério em vez desse aqui de baixo. Depois a gente vai estudar quais os critérios funcionam melhor do que outros. Mas, por enquanto, eu quero fazer o mais simples do mundo. Porque eu quero só que vocês tenham a ideia de que precisamos de um critério numérico para dizer qual mais perto esse ficou desse em função de teta. E aí achar o melhor teta. Beleza? Move on? Podemos ir em frente? Então tá bom. Não vai entender mesmo? Porque isso aqui é importante. Não quero que você fique travado nisso, não. Bom, então como eu estava falando, nós criamos esse critério. Aí uma pergunta que surge naturalmente é Mas por que nós vamos fazer, então, breakpoint do user 1 menos breakpoint do método do teta, vou botar teta, 1 mais ao quadrado mais breakpoint 1 do user, menos breakpoint 2 de teta ao quadrado mais, vai indo, vai indo, vai indo, até chegar em breakpoint n do user menos breakpoint m, porque não precisa ter o mesmo número é o último com o último quadrado. Por que nós estamos fazendo isso? A pergunta é, por que estamos fazendo ao quadrado? Ora, eu vou até deixar dessa cor mesmo, para fazer um parênteses aqui. E sabe que em geral as pessoas gostam de minimizar o erro quadrático. Minimizar o erro quadrático significa, imagina que você tem aqui um um fitting de reta, clássico, fitting de reta. Você tem um fitting de alguma coisa, não precisa nem ser uma reta, vai. Tem uns pontinhos aqui e uma curva assim, tá bom? Aqui tem um x e aqui tem um y. E essa curva aqui é f de x, tá bom? E você quer fitar f de x com algum parâmetro. Se fosse uma reta, os parâmetros seriam o quê? Vou até botar aqui. Se fosse uma reta, os parâmetros seriam o quê? Ops. Não vou fazer uma reta. Oh, como é que era aquela história? Segura o shift. Uou. Ah, olha aí esse fitting de reta, essa reta. Ficou boa. Se fosse uma reta, o que seria a teta? Quais são os parâmetros? Se fosse uma função f de x de teta. Quais são os tetos de uma reta? Vai, rápido, você tem que saber, vamos. Quais são os tetos de uma reta, Carlos? Dois. São dois. São dois, exatamente. E o que são eles? X e Y. Y é igual a teta 1x mais teta 2, não é isso? Uma reta tem dois parâmetros. Ela está definida por dois parâmetros. O coeficiente lineário, o interceptor e o coeficiente, certo? Se eu quisesse fitar uma reta, eu colocaria, na verdade, isso aqui é o f, não. Esse y, vou chamar de y chapéu, que é um y que foi estimado, ele é o f de x. Certo? Então, como que você acha os melhores tetas aqui? Você vai lá e faz a seguinte distância. Você tem o y chapéu, que eu já vou... Bom, você põe a distância entre o y que você ajustou e o y de verdade, quadrático e soma sobre todos eles. Certo? É a distância entre o que você viu mesmo, o ponto de verdade, menos o ponto onde você acha que ele devia estar segundo o seu modelo, soma quadrática de todos esses erros, você minimiza, você acha qual é o teta que faz isso aqui ser mínimo, e você achou o teta 1, teta 2, que faz essa distância ser a melhor possível. O que quer dizer isso na prática? Está vendo esses pontinhos? Esse aqui, vamos supor que aqui esteja o x, um xy qualquer. Certo? Isto aqui nada mais é do que o f do xy qualquer, certo? Menos o valor de... Você errou um tantinho, está vendo que você errou um tantinho aqui? menos o yi desse x aqui, que está nessa posição aqui. Quadrado. E aí você soma isso por igual a 1, 2, 3, 4, e assim sucessivamente, soma todos esses erros, esse erro, 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 esse erro. Você soma todos esses erros, note que como está o quadrado, se está para baixo ou está para cima, dá na mesma, o que importa é só a distância da reta, distância de onde você falou que tinha que estar o ponto, naquele x e onde ele realmente está. Você acumula todos esses erros, vai dar um erro total. Aí você faz, hum, ficou muito grande. Muda o teto um pouquinho, aí empurra o teto a 1, teto a 2 um pouquinho, mas vai lá. Muda um pouquinho esse, pouquinho esse. Você faz tudo de novo. Mudar um pouquinho esse, pouquinho aqui, ele seria criar uma nova reta, essa daqui, sei lá. Vamos pôr outra reta aqui, segura o shift, uma outra reta. Puf, ela é um pouquinho diferente, quando você mudou um pouquinho o teto. Agora tem teto a 1, x, mais teto a 2, x, esse teto está um pouquinho diferente. Vou botar a teta, sei lá, está um pouquinho diferente, a cor está diferente, está um pouquinho diferente, pronto. Certo? Esse é outro conjunto. E aí você pode fazer a mesma coisa de novo. E falar, pô, com aquele outro, com aquele meu outro teto estava melhor, o erro estava menor, né? E aí você fica brincando do jeito que a gente fez anteriormente, do jeito que eu mostrei anteriormente, até você achar os tetas que fazem o melhor erro possível. Se isso aqui for assim, quadrado, tem como você analiticamente saber o que tem que pôr aqui, e o que tem que pôr aqui, para já ir direto para o ponto máximo, para o ponto de menor erro. Você deriva igual a zero, enfim, tem como fazer. O point agora não é ensinar como é que fita uma reta. Vamos supor que em vez de reta fosse essa outra curva aqui, sei lá, um polinômio. Em vez de reta, agora é um polinômio, tá bom? Ixi, acabou meu espaço aqui. Vamos para a direita. Vamos supor que em vez de reta, agora eu vou copiar esse aqui, para não ter que desenhar de novo. Se bem que não era desenho de novo. Vamos supor que em vez de reta, agora era polinômio. Esses são os pontinhos. Parece que o polinômio vai ficar melhor do que uma reta. Não vai? Fica aqui, ó. Não parece que o polinômio fitou melhor do que a reta? Tem jeito de saber isso também, porque você pode ver que o menor erro, o melhor que você pode fazer com a reta, é pior do que o melhor que você pode fazer com o polinômio. Esse é um dos jeitos de falar que, hum, polinômio é melhor que uma reta. Mas tem que tomar cuidado com isso, senão você pode dar overfitting. Senão você põe um negócio que passa em todos os pontos, o erro vai dar zero, e nem por isso é bom. A gente discute isso mais tarde, mas, enfim, ver o erro total é um dos jeitos de saber qual é o modelo que melhor se encaixou. Vamos supor que tenha um negócio assim, e agora você quer fitar um polinômio. Uma coisa assim. Um polinômio quadr... Não, isso não parece um polinômio quadrático. Parece... Se bem que se for sinal negativo, parece assim. Vamos supor que seja um polinômio. Quadrático. Como é que é teta agora? Quero fitar um polinômio quadrático. Vai, vamos logo. E como que é o vetor de parâmetros teta agora? Vai, cara. Fala aí, pessoal de casa, não está afim de ficar esperando isso. E aí? Pô, você não sabe o que é um polinômio? Teta 1, x quadrado, mais teta 2, x, mais teta 3. Não, isso aqui não é teta. Isso aqui é um polinômio. Isso é um polinômio. Em função de x, polinômio quadrático. Ordem 2. Teta é parâmetro. Então, para fitar um polinômio, eu preciso de três parâmetros, certo? Aliás, alguns deles podem até ser zero. As vezes, um dos caras que, sei lá, vamos supor que o negócio é uma reta, mas você tenta encaixar um polinômio quadrático de qualquer jeito. Pode ser que o ótimo mostre justamente isso. Faça que esse cara seja praticamente zero, mostrando que é uma reta, não é um polinômio. Pode ser que o teta ótimo inclua que um deles não precisava estar lá. Tudo bem? Então tá. Nosso teta aqui, são três parâmetros agora. Teta 1, teta 2, teta 3. Se a gente fosse xarope, a gente criaria um espaço teta 1, teta 2, teta 3. Percorreria todos os pontos desse espaço, todos? Para cada um desses pontos, eu perguntaria aí... Para cada um deles, eu perguntaria aí... Qual que é a distância quadrática total aí entre o que você disse que tinha que ser e o que realmente é? De novo, qual que é a distância quadrática entre o que você disse que tinha que ser e o que realmente é? Vamos fazer um exemplo aqui. Esse x aqui, tá vendo? Esse x e qual que é? O que realmente é, tá aqui. É o yi, tá vendo? Tá aqui no yi. E tem uma distânciazinha aqui, tá vendo? Agora eu borrei ela, mas tá vendo essa distânciazinha? Entre o que você disse que é... O que é realmente e o que você disse que é se o seu modelo... Se você colocar xi no seu modelo com esse teta aqui, falou que tinha que ser. E aí você acumula todas essas distânciazinhas. Puf, 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 puf... Acumula todas as distânciazinhas. E aí no final você vai ter um erro... Em função de teta, né? Aí você fala... Tá, beleza. Esse foi o erro quadrático em função de teta. Se eu fizesse com esse daqui, daria diferente. Com esse diferente, diferente. Chega uma hora que... Com a metodologia mágica, você vai lá e acha qual é o teta... Tal que isso aqui é o menor possível. Tudo isso pra fitar a reta. Do mesmo jeito que você pode fazer isso com reta e polinômio... Que é o que nós estamos fazendo só pra construir a ideia... Você pode fazer com a segmentação. A segmentação também depende de parâmetros. E também dá pra fazer isso aqui. Só que no caso da segmentação... Não tem uma formulinha que você encaixa aqui, certo? O que você... Esse aqui é o do método da segmentação... E esse aqui é o que o usuário... O usuário colocou que a gente tem que aproximar isso o máximo possível. O legal de fazer ao quadrado é ter algumas propriedades interessantes. Mas basicamente, qualquer coisa que fosse do tipo... Algumas propriedades teóricas interessantes. Mas qualquer coisa que fosse do seguinte tipo aqui... Esse é o de verdade. Esse é onde você falou que tinha que estar. Seja lá como é que você falou que tinha que estar. Tá bom? Seja lá como... Se você botar um gama aqui... Você pode, sei lá... Medir esse erro em gama. Em função de gama e teta, claro. Porque esse aqui é função de teta. Só pra não esquecer... Esse é função de teta. Então esse aqui também é. Então... Esse também. Ok? Mas vamos supor que você deixe assim, desse jeito. Tem algumas pessoas que discutem... Por que um gama diferente do outro seria melhor. Mas basicamente a intuição é a seguinte. Quanto maior for o número aqui... Mais caro... Mais caro fica... Errado. Então você tem... Imagina que você tem uma reta aqui. Pum. E os pontinhos que fitaram. E tem um pontinho aqui. Se esse negócio é grande... Sei lá... Oito. Vamos abusar. Eu nunca vi ninguém fazer o erro oitavo. O erro octógono. Não existe isso. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Mas vamos supor que você queira fazer oito aqui. Em vez de gama. Só completou aqui. E não. Volta. Certo? Um cara aqui que não se encaixa... Ele vai custar muito caro. Muito caro. Então se o erro for elevado a oito... É capaz da melhor reta... É um negócio aqui. É um negócio que tenta agradar gregos e baianos... E fica assim. Vum. Que na verdade é um lixo. Certo? Concorda? Porque... Quando esse cara saiu... O único jeito de fazer esse cara ficar feliz... Octocnicamente falando... É estragar todos esses outros aqui. Isso certamente não é uma boa ideia. Certo? Certo? Bom. Então tá. Mas também pode ser... Tá. Isso foi um dos extremos. Mas vamos supor que você não queira fazer esse extremo. Vou voltar. Se bem que se eu voltar você não vai poder ver isso no final. Mas tudo bem. Vamos supor que em vez de oito... Agora eu ponho um. Um vai dar merro. Por quê? Porque um não vai anular a questão do sinal. Certo? Quando eu ponho quadrado aqui... Quando eu ponho números pares aqui... Tanto faz se esse é maior que esse ou esse é maior que esse. Porque o sinal ele é parcelado. Ele é... Ele desaparece porque a potência é par. Certo? Vamos dizer que se for... Ah, tudo isso você sabe, né? Eu não vou fazer isso. Se for um... Então você tem que mesurar isso aqui. Você não pode deixar desse jeito. Aí tem que ser módulo. O valor absoluto da distância. Esse aqui é um dos jeitos de fazer. É um dos erros. Vou botar um aqui. O valor absoluto da distância. Você mede a distância daqui até aqui. Da distância daqui até aqui. Distância daqui até aqui. Distância daqui até aqui. Distância daqui até aqui. Daqui até aqui. E pronto. Certo? Distância mesmo. Nada de quadrático. Então esse cara aqui vai pesar menos. Está vendo? O fato dele estar longe... Ele vai pesar menos. Tudo bem. Tem uma distância grande aqui. Mas ele não vai dominar a coisa. Tem lados bons e lados ruins. Mas tem gente que estuda essa métrica aqui. E diz que para algumas aplicações é melhor. Aquele SVM. Que a gente já ouviu falar de SVM. Supporting Vector Machine. Tem a ver com o módulo em vez de quadrático. Enfim. O mais usado é o quadrático. É o mais clássico de todos. Porque ele parece que... A prática mostra que ele tem um bom equilíbrio entre essas coisas todas que nós estamos discutindo. Se o negócio afasta muito, ele começa a falar... Ô, 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 volta aqui. Mas não de um jeito que... Absurdo. Entendeu? Que o negócio veio parar aqui e ele acabou com tudo. Entendeu? É uma coisa mais balanceada. Uma coisa mais de bom senso. Faz sentido você estar entendendo o que eu estou falando? Tem outros tipos de método que não são assim. Por exemplo. Eu vou fazer no da reta. Não tem nada que ver com o nosso segmentator. Porque a gente não vai fazer isso no nosso segmentator. Mas só para você ter uma ideia. Imagina uma reta aqui e os pontinhos. Ficou muito bom. Tem gente que advoga por motivos técnicos. Não é porque eles são acionistas do método. Que em vez de você fazer essa distância aqui. Você devia fazer essa daqui. 90 graus. Está vendo? A distância do ponto a reta. Ops. Vai ser difícil fazer isso na mão. Espera aí. Distância do ponto a reta. Distância do ponto a reta. E não a distância aqui. Percebe que é diferente? Percebe que ela fica menor? Então o pessoal escreve a formulinha. De modo que seja a distância. Entre o ponto x, y, x, y, y, y. Distância entre o ponto x, y, y. E a reta. E a função f de x, y. E não uma coisa assim. Como a gente fez aqui embaixo. E não assim. Aqui, você está vendo? Eu estou fazendo a distância dos dois y. A interpretação geométrica disso é isso aqui. É aqui, está vendo? Essa é a distância entre o y que você disse que tinha que ser. E o y que você realmente obteve. Esse é o y que você realmente obteve. E esse é o y que você falou que tinha que ter no x, y. Certo? Faz sentido ou não? Uma outra forma, um outro critério de otimalidade seria. Não, não quero minimizar esse erro quadrático não. Eu quero minimizar essa distância aqui. Bum. Ortogonal. Distância ortogonal. Então, você tem que descobrir qual é o ponto cuja projeção daqui na reta. Tem que descobrir qual é esse ponto, senão, entendeu? Para colocar aqui. Fica um pouco mais sofisticado. Tem vantagem, as pessoas dizem que tem vantagem. Enfim, aí tem fitting de modelos. É um negócio super bacana e legal. Nós vamos usar o mais básico de todos e simplesinho, que é a distância. Mesmo porque a gente não tem nenhuma ideia melhor. Numa reta, você ainda pode imaginar essas coisas. Nosso caso é um monte de breakpoints. E aí gera breakpoints de um tipo, gera breakpoints do outro. E nós estamos só querendo ter uma ideia de como perto um chegou no outro. Mais tarde, a gente pode até desenvolver critérios especiais. Pode incluir na fórmula aqui informações externas. Como, por exemplo, sei lá, o que formar aqui precisa pegar essa sequência que está aqui, fazer um blast, voltar, ter um valor maior do que tanto, conservação, blá, blá, blá. E aí você incluiria um termo aqui. Um termo de peso que não tem nada a ver com o dado em si, mas tem a ver com a informação que ele codifica. Pode ou não pode? Pode. Vai ficando cada vez mais sofisticado. Mas, de qualquer forma, vai ser um critério de optimalidade. Concorda? Um critério de optimalidade. Nós estamos começando devagar e fazendo de baixo. Existe também esse, eu vou só mencionar, a gente não vai fazer isso, tá? Mas existe também, o pessoal já percebeu que você pode, se você for naívo nesses critérios aqui, você pode fazer overfitting. O que quer dizer isso? Você pode ter uns pontos acima, eu espero que tenha uns pontos acima. E se eu passar esse modelo aqui, ó? Ah, que beleza! Se eu calcular o erro, quadrático ou não quadrático, ou qualquer ático que você queira, vai dar zero. Porque o negócio é perfeito. Então, os caras falam, peraí, 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 peraí. Se ficar muito perfeito, se fica... Como é que é aquele ditado? Se ela esmola é muito, o santo desconfia? Então, você põe um termo de penalidade desconfiômetro aqui. vezes alguma coisa da função. Quer dizer, aqui fica quadrado... Não, esse não, esse aqui, peraí, aqui eu tô... É como se eu estivesse fazendo uma somatória do y onde você falou que tinha que estar, menos o y onde ele realmente está, o quadrado, que maravilha! Mas aí eu vou tirar um ponto se ficar muito bom. Se a distância ficar muito pequena, eu vou tirar ponto seu. Mas vai depender da função, né? Porque nesse caso, se a função for uma reta, nunca vai... Tem como dar overfit? Você disse, se for uma coisa assim, perfeita, e aí você vai lá e fita assim, perfeita? Ah, bom, é, não. Não, pode. Não, mas se for uma distribuição de pontos como você fez anteriormente, e a função for uma reta... Ah, não, aí não tem como. Não vai ter overfit? Não tem como. Não, não tem como. Não tem como você... Vai depender da função. Vai depender... Ih, vai depender de muita coisa. Vai depender de muita coisa. Vai depender do que significa overfit, vai depender de muita coisa, mas você já percebeu uma, é isso mesmo. Num negócio assim, não tem como passar uma reta que passe por todos esses pontos se eles não estiverem perfeitamente. O erro aqui nunca vai ser zero. Sim, concordo totalmente. Uma das coisas clássicas de se colocar de penalidade aqui é alguma penalidade com o número de parâmetros teta. Porque assim, você põe uma reta, não ficou bom. Aí você põe uma parábola, não ficou bom. Aí você põe um negócio cúbico, até que quando você põe um polinômio de grau 56, ele fica perfeito. Mas, peraí. Isso é overfit, isso não é bom. Então vem um parâmetro, uma coisa a mais aqui, que cada vez que você adiciona um teta a mais, ele tira a ponto seu. Então tem que ficar... É como se falasse assim, ó, adicionar um parâmetro tem que valer a pena, hein? Porque eu vou tirar ponto, porque você adicionou um parâmetro, mas você está apelando. A ideia por trás é essa. E isso é uma coisa que a gente pode usar no nosso. Por exemplo, você tem aqui os breakpoints, né? Deixa eu achar onde que estão os breakpoints que... Cadê aquele amarelo que está lá em cima? Aqui. Você pode pôr uma penalidade por ter criado mais breakpoints do que devia. Ou seja, método bom é aquele que, mesmo não sendo perfeito, a localização do amarelo do nosso, do usuário com o do modelo, pode até ser que a distância não seja zero. Mas, pelo menos ele não criou breakpoints nada a ver. É como se eu estivesse priorizando que eu acerto o número de breakpoints, mas tudo bem se você não acertar perfeito onde que está o breakpoint. Ou você pode falar, não, não me importa se ficaram os breakpoints órfãos, mas aqui eu quero que acerte certinho. São dois critérios de optimalidade diferentes. Aí que vem a genialidade das pessoas que trabalham nos problemas. A modelagem é uma arte, né? É uma ciência. Você olhar o problema e pensar e falar, cara, como é que eu vou matematizar esse negócio para fazer o que eu queria que fizesse? Isso não é fácil. Essa é a diferença entre um método que funciona e outro que não funciona. Porque o cara teve a mãe e falou, vamos fazer um peso assim, ó. Eu vou dar muito... Se tiver esse cara órfão aqui, ele vai perder ponto. Agora, se não tiver aqui perfeito, tudo bem. O seu método vai preferir tetas que não criem breakpoints órfãos, mesmo que não acerte aqui perfeito. Mas se você exagerar nisso, ele pode achar o mesmo número de breakpoints, só que tudo nada a ver. Isso também não é bom. Bom, e como é que você vai balancear essas coisas? Não sei. A gente vê isso depois. Mas a moral da história é se você tiver um... Tá. Enfim. Deu para entender que temos que criar critérios de optimalidade? Uhum. Eu acho que nesse começo agora, o mais simples de todos é o que a gente devia usar. Que é simplesmente fazer o seguinte. Então, vamos fazer o mais simples de todos. Você tem um sinal. Vamos fazer esse, então. E aí, depois a gente pode até estudar outros. Temos esse sinal. E por algum motivo místico, sabe-se lá de onde que veio, nós temos alguns breakpoints. Aqui. Foi dito que aqui tem um, aqui tem um, aqui tem um, aqui tem um e aqui tem um. Então, você tem B1, B2, B3, B4, B5, B6. Nós vamos ter isso. Certo? Aí, você vai ganhar isso de presente a priori. Aí, o seu método tem que fazer, criar breakpoints de modo que a distância do menor com todos os outros seja a menor possível. A distância quadrática do menor com todos os outros seja a menor possível. Que é aquilo que a gente desenhou agora há pouco. O jeito mais genérico, o mais geral, seria fazer a somatória, né? Do, ah, e vamos supor que os seus estão aqui também. Eles chamam, sei lá, o seu é B maiúsculo, esqueci quem era B maiúsculo e quem era B menino. Acho que era o contrato. B maiúsculo era o nosso. B maiúsculo era o nosso? Ótimo. Então, não vai dar problema aqui. Então, você vai fazer a somatória de todos os BIs. Esses são seus. E hipertencente a seus. Certo? Todos os BIs menos... Segmento tem a diferença. Menos... É, mas... Espera aí, como é que a gente vai fazer essa anotação? Menos o B1 ao quadrado. Mais todos os seus. Seus. Menos os B2. E assim vai indo. Então, é uma soma de soma. Soma 2. Então, a soma da soma do I e do J com BI menos BJ ao quadrado. Seus e os meus. Pronto. Certo? Seus e os meus. A soma dos seus e dos meus dá os nossos. Entendeu? Esse aqui vai ser o critério de... Esse vai ser o nosso erro. E aí nós vamos otimizar esse erro. Esse erro é função de θ. Por quê? Vamos escrever isso. Essa é a nossa função objetivo, então. Essa é a nossa função objetivo, isso mesmo. Nós queremos minimizar isso. Esse aqui vai ser o nosso erro. Que é função de θ. E é função do conjunto... É função de θ e é conjunto dos meus. Não, espera aí. É isso. E é conjunto do B vetor, certo? Porque dependendo de como muda o... Esse que eu chamei de meus, que é o meu... Que eu fiz pra você copiar, dependendo de como isso muda, o θ vai ser diferente. Então o erro é função dessas duas coisas. Só que esse aqui vai estar fixo. Então eu vou até apagar ele. Só que é só pra lembrar que é função do conjunto treinamento, tá? Não esquece. Mas como vai estar fixo, eu vou apagar isso. Como vai estar fixo, eu vou apagar isso. Então essa é a somatória que a gente tem que minimizar, achar o mínimo... Não, na verdade nós queremos achar o argθ do min, ou argmin, de e de θ. Certo? É isso que a gente quer achar, o θ estrela. É isso que eu quero. Eu quero achar quais são os θ de parâmetros do seu método de segmentação, tais que isso aqui é mínimo. A gente pode começar desse jeito. Depois a gente pode fazer o seguinte, dar uma melhorada nisso aqui. Falar, não, uma vez que esse cara, uma vez que o seu método acho... É como se o senhor gera vários b's, né? Ele acha qual é o b que ele tem que ser o parzinho, e aí essa vai ser a distância. Quer dizer, você tem um b aqui, b1, por exemplo. Não precisa fazer com esse, nem com esse, nem com esse, nem com esse. É só com esse aqui. Aí tem um b2 aqui. Não precisa fazer esse com esse, nem com esse, nem com esse, nem com esse. É só com esse aqui. E aí tem, sei lá, um b3 aqui. Não precisa fazer nem com esse, nem com esse, nem com esse. Tem que ser esse aqui, que é um aspecto. Esse é outro jeito de fazer. É um subconjunto dessa somatória, percebe? Olha, se você fizer desse jeito... Custo computacional, não... Não só isso, talvez tenha mais... A gente ainda não pensou... Talvez seja mais a ver fazer isso, tenha mais sentido fazer isso. Não sei. Isso é uma coisa que a gente tem que ver. Depois a gente vai ter que brincar com essas funções custos aqui. Mas essa outra que eu desenhei, vou desenhá-la aqui do lado, para não perder essa. Deixa eu pegar essa daqui. E fazê-la de novo aqui do lado, para não perder essa. Vou fazer aqui. Para não perder ela. Vamos supor... Então, aqui para a esquerda, tá? O que ficou aqui para a esquerda, é a primeira opção, é aquela que vocês vão fazer. Essa tem que funcionar, é mais fácil. Se der tempo, se a gente conseguir... Vamos imaginar uma outra situação. Você tem o B1, o B2, o B3 e um B4 aqui. Longe, bem xarope, tá? Então tem um breakpoint aqui, um breakpoint aqui. Tudo bem? Aqui onde estão esses caras. Aqui, 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 aqui. Em vez de fazer todos com todos, você acha quem são os porzinhos. Por pior que seja. Só colocar o fundo de esse B em roxo, é o que o usuário deu. Esse é o do user, esse é o que eu fiz, eu fiz. Na mão. Ou, outro método, sei lá. Porque pode ser, pode fazer uma coisa que vai construindo, entendeu? Se você tem um... Você faz uma segmentação primeiro com o método A, e ele vira como se fosse o inicializador do método B. Então, o método B, que é mais caro computacionalmente, não vai ter que fazer tudo. Ele já tem, pelo menos, algumas coisas para ele ir. Uma coisa desse tipo. Depois a gente pode pensar como que a gente vai fazer isso, se vai funcionar ou não. Por enquanto é genérico. Em última instância, o usuário fez alguns e você vai lá e faz. Esse é o que nós vamos fazer com certeza. Depois a gente pode ver se dá para melhorar em cima disso. Tudo bem? Então, se eu tivesse uma situação dessa, como que ia ficar a minha função custo aqui? Não é mais igual que eu estava antes. A que estava antes era assim. A que estava antes era a soma da soma de B e menos B. Deixa eu ver quem que era o J. O J que era o quadrado. E J e I. Não vai ser mais assim. Tem que ser B e I menos o mínimo a distância. Exatamente. Então, a somatória vai ser em I. E o que vai somar dentro? Vai ser B e I menos o mínimo de todos os Bs. Desculpa. O mínimo entre B e I. Menos B e I. Menos B e todos os Bs. Como é que a gente vai colocar isso? Então, B1 vírgula B e I menos B2 até chegar no fim. Certo? Se você fizer isso não é igual a isso, esse está aqui dentro, com certeza. Porque esse conhece, esse conhece, esse conhece, esse conhece, esse conhece, está aqui dentro de alguma forma. Porque esse fez todos com todos, todos com todos, todos com todos. Para a gente ver como é que funciona melhor. Talvez eles tenham a mesma coisa no final. Na verdade, se for ver, esse aqui vai ser computacionalmente muito mais caro. Ele vai fazer tudo o que está fazendo, mas... Não esquece que nós não estamos falando só de computacionalmente caro ou não. Não, não, não. Tudo bem. Mas... Talvez, porque os números que vão resultar aqui são diferentes. Talvez esse seja o melhor critério de otimalidade. Não fica pensando só em termos de o que é mais barato e o que é mais caro fazer. Esse aqui faz coisas que talvez desnortem o processo. Como, por exemplo, calcular esse conhece, esse conhece, esse conhece, esse conhece, esse conhece. Quando coloca tudo junto ao quadrado, pode gerar uma solução final que não é... Eu tenho certeza que vai ser diferente. Mas que não é tão boa do ponto de vista de segmentação quanto esse aqui. Não fica pensando só que esse aqui é mais caro. É um fato que é mais caro. Aqui tem menos termos na somatória do que esse. Mas para descobrir quais termos vão ou não vão, você tem que fazer mais processamento. Mas isso não tem nada que ver com qual vai funcionar melhor. Mas, tudo bem? Esse é mais simples de implementar. Talvez o resultado final dê na mesma. Porque essas comparações que não são as, digamos assim, as certas. Vamos supor que essas são as certas. Essas outras comparações, esses outros termos na somatória que não são... Podem se cancelar, se compensar no final. Pode se cancelar, não, porque eles não vão sumir. Mas se compensar de alguma forma no final. Mas não sabemos. Vocês estão entendendo agora o que o buraco é mais embaixo? Critério de optimalidade é uma arte. Você tem que desenhar um que faça sentido. Que tenha a ver com o que você está fazendo. Que não seja muito caro. Esse aqui é o no-brainer. É o que todo mundo faz. Mete ao quadrado aí e pronto. Depois, se funcionar, acabou. Se não funcionar, tem que começar a pensar. Faz sentido? Tem alguma pergunta para se encerrar aqui? Digue. É um outro ponto importante para o nosso objetivo. É que aqui a gente está testando diferentes parâmetros da função. É a nossa função de segmentação. Para uma função. Para uma função. Eu poderia testar diferentes funções. Tarear os parâmetros de diferentes funções. E ver qual função que melhor se adapta ao que a gente... Tipo, ah, eu segmentei dessa forma aqui. Então, a função para repetir isso que tu fez. Dentre as funções que tu me forneceu. As possibilidades. Ah, essa função... É como se você estivesse fazendo assim. Aqui, você está... O jeito que você fez... Isso aqui é o arg... Theta... Do mínimo... Do erro... De... Theta... E aí tem o conjunto de entradas B. Certo? O que você está falando... Esse aqui vai te dar um Theta estrela. Mas ele é a função do método. Método X. O que você está falando é que você pode fazer a mesma coisa. E agora sim, eu vou usar tecnologias da informação avançada. Um copiar e colar. Você pode fazer a mesma coisa. Só que vezes o método X e Y. Que basicamente era o que eu estava mostrando antes. Quando você tinha uma reta. Ou você tinha um polinômio. É. Mas, ó. Cuidado. O que nós estamos fazendo agora é isso. O que você quer não é isso. Você quer achar esse. E depois fazer isso aqui. Você quer saber quem é o erro do Theta estrela. Do X. Do método X. E depois saber quem é o erro do método estrela do Y. E aí depois você quer brincar com esses caras aqui. Isso. Porque o Theta aqui pode não ter... Cuidado. Não dá para colocar num único paradigma só. Porque o Theta aqui pode ter absolutamente... Não. O método A e o método B pode não ter nada a ver com os Thetas. O melhor Theta aqui pode ser com o melhor Theta para outra coisa. Não só isso. Não só isso. É mais do que isso. Pode não ter absolutamente nada a ver. No método Theta é que frutas você quer. No outro Theta é... Está chovendo hoje ou não. Não tem absolutamente nada a ver. Entendeu? No caso da reta... Talvez eu tenha enganado um pouco vocês. Porque no caso da reta... Você tinha lá... A reta... Que o Theta era Theta 1, Theta 2. E depois o polinômio... Que o Theta era Theta 1, Theta 2, Theta 3. E eles estão relacionados de alguma forma. Porque se eles for zero, isso recai nisso. Mas no nosso caso, não. Pode ser que um método seja abacaxi e o outro é a previsão do tempo. Na verdade, não vou comparar os Thetas das funções. Você vai comparar os erros. Esse aqui. Isso. Mas não esquece. É a função no Theta Estrela. Sim, sim. Então, é meio que você fala assim. Qual é o erro do melhor que você pode fazer? Qual é o erro do melhor que você pode fazer? Que é o melhor dos melhores? Para esse dado, para esse conjunto B de entrada, blá, blá, blá. Isso é legal fazer. Dado que a gente tem um conjunto já de métodos de segmentação. Isso é legal fazer depois, sim. Tá bom? Beleza? Deu para entender qual é o desafio? Mas eu vou dar uma ajuda em como ir nesse desafio. Afinal, hoje é o último dia. Mas deu para entender o desafio que a gente tem que... No fundo, a gente tem que achar um jeito... Achou um jeito de fazer um... Já bolamos uma função objetivo. Precisamos agora fazer aquela navegação lá para achar qual é o Theta. De modo, é computacionalmente, blá, blá, blá. Vocês não vão fazer isso vocês mesmos até o tal. Tá bom? Então tá. Tchau. Falou. Por hoje é só.